Música Música Amém, Música Música Vem assim dar-me, foi Amém, Cristo Amém, Cristo Se em ti, se em ti, na tua sonha Se em ti, na tua sonha Se em ti, na tua sonha Se em ti, eu guardaria Como um barco no intenso mar Cristo, oh Cristo Queres hoje assentar Neste amigo sentar Oh Cristo, oh Cristo Sem ele Prego O peito Mas Sem ele Eu Poderia Sem ele Prego Estou Sem ele Prego Estou Sem ele Salve Cristo Cristo Oh Cristo Oh Cristo Queres hoje Acertar Este amigo Sentar Oh Oh Cristo Oh Cristo Sem ele É Tu Tem Mã 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 T T En T T T T T T T Amém. Ó Cristo, queres hoje aceitar, deste amigo sem par. Ó Cristo, ó Cristo, sem Ele é tudo em par. Ó Cristo, ó Cristo, sem Ele é tudo em par. Ó Cristo, sem Ele é tudo em par.